Olá, sexta-feira, 17 de maio, Cidade na TV está começando. O diretor de turismo José Paulo Fernandes fala sobre o Encontro de Vozes, um movimento de reconhecimento e valorização das maravilhas da nossa região. Veja. É uma ação regional que trata do empreendedorismo, ou seja, envolve ações voltadas ao turismo, mas de todas as demais áreas que podem fazer, não só batatais, mas as cidades da região, evoluírem, avançarem, se desenvolverem cada vez mais. É um trabalho realizado pelo SEBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo apoia essa ação. Então, nós teremos um dia 22 próximo agora, no Salão de Eventos da Associação Comercial, esse encontro regional com líderes, com empresários, com pessoal do artesanato, com todas as pessoas que quiserem ouvir o diagnóstico que foi feito a partir de dados da nossa cidade e de cidades da região. Queria passar para vocês as cidades que estão envolvidas nesse trabalho. Olha, Batatais, Caça dos Coqueiros, Morro Agudo, Brodowski, Altinópolis. Essas cidades estarão com representantes aqui, prefeitos, vereadores, dirigentes de entidades. E o nosso apelo, a nossa chamada, e por isso que a gente falou para vocês, a educadora, é para que as pessoas se inscrevam, pessoas de Batatais, que têm aí um trabalho, seja no turismo, na cultura, no desenvolvimento social, na questão empresarial, a própria Associação Comercial ajudando nesse convite, para que as pessoas possam ouvir esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico realizado pelo SEBRAE, que é uma entidade de grande valor no nosso país, né, junto com o Instituto Regional, que busca aí o desenvolvimento da região metropolitana de Ribeiro Preto. São cinco encontros, cada encontro com um grupo de cidades, e essas cidades se reúnem em Batatais, essas que eu acabei de passar para vocês. E é muito importante, porque além disso, terão oportunidade aí de um ouvir experiências de outros e tirar proveito disso, né? Exatamente, né? É ouvir o que outros municípios, outros centros já realizaram em determinadas áreas, como exemplo, né? E seguir avançando. Porque cada cidade tem a sua potencialidade, né, Valéria? Cada cidade tem um setor importante que pode, junto com as demais, se fortalecerem. O turismo é prova disso. A pessoa não vai para uma cidade determinada apenas por alguns atrativos que ela tenha. Agora, se somar o que ela tem, a cidade próxima tem também muitos atrativos interessantes. Isso vai se somando no turismo, em todas as áreas, só tem a ganhar essa união regional. Bom, isso é direcionado, claro, àquela pessoa, né, que presta algum trabalho, que realiza algum trabalho nesse sentido, né, Zé Paulo? Exatamente. É direcionado para as pessoas que estão ligadas, aí, a questão do artesanato, como eu citei, que é um dos focos dessa chamada regional, mas do empreendedorismo de uma forma geral. Pessoas que estão empreendendo, que têm projetos, né, querem ouvir o diagnóstico da nossa cidade e região, participem desse momento, dia 22. As inscrições estão com o link na página da Secretaria Setur Batatais, né, e também da Prefeitura. Nós estamos agora disponibilizando o link no próprio site da Prefeitura e também no Instagram, onde as pessoas mais acessam. E vale a pena ressaltar que o nosso prefeito, Juninho Gaspar, é o presidente do Conselho da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. E ele foi a primeira pessoa a ser ouvida nesse diagnóstico, ou seja, a partir da fala do presidente do Conselho, que é o nosso prefeito, os demais prefeitos, as demais lideranças de toda a nossa região, começaram a ser ouvidas nesse estudo, onde o diagnóstico será apresentado nesse dia 22. Muito bom. Bom, qualquer pessoa que tenha também dificuldade aí pode sempre estar entrando em contato por telefone, tanto na Secretaria de Cultura, como na Associação Comercial. Exatamente. As informações que nós temos diretamente do SEBRAE, estamos à disposição para passar na Secretaria. A Associação Comercial, que vai sediar o evento, né, também nos ajudando toda nessa organização, junto com o Maurício Bufa, que é o representante direto do SEBRAE, aqui para as ações de Batatais.